Olha, ao contrário do que a gente sempre faz aqui no nosso quadro, que é o Próximo Eliminado, né? Hoje a gente vai perguntar pro Fred quem serão os próximos admitidos. Exatamente. Pros nossos convidados também, nada mais justo, né? Então é o seguinte, Fred, vamos começar por você. Quem você acha que é a dupla que vai voltar pra casa? E por quê? Cara, eu vou de Larissa e Key. Larissa por conta da coragem dela, por conta do posicionamento dela no game, por ir pra cima das tretas mesmo. Mesmo pela análise de jogo que ela tem. Por já ter sido favorita, eu acho que ela voltando pro game, ela pode ter essa chance. E a Key também com esse intercâmbio que ela fez na carta dela na sua moto. Sim, sim. Também é uma boa e eu acho interessante pro jogo voltar em duas pessoas que são de lados opostos, né? Embora o Brasil não goste dessa parada do grupo, é um negócio que não tem como se desvincular mais, tá pregado ali até o final do Big Brother. Então seria muito interessante as duas voltarem com esse poder, ainda mais agora que o pessoal já sabe. Então seria muito interessante a volta da Lara e da Key. Boa, boa visual, né? Legal. Ele quer que a Lara ganhe. Babado. Estão lá, ó. Retina. Enfim, eu quero entretenimento. Joga essa brincadeirinha aí nos nossos peitos, a gente quer isso aí. Entretanimento. O pessoal assistindo é bom, né? Entretanimento. Entretanimento. Quem você quer que volte? Eu acho que o doutor e Cássio e a Key. Porque eu acho que o doutor, ele agrega na parada, ele é um cara que se expressa muito bem, ele é expressivo também, ele, sei lá, ele é intenso, cara. Eu acho que isso contribui muito pro jogo. E a Key porque ela é treta mesmo, né? A Key? A Key e a Tina, de repente. A Tina também, né? Menina, subiu na mesa de... De sinuca. Key e a Tina. Escobar. Cray e a Tina. Ai, o telinho. Eu tenho uma, eu tenho uma. E a Key é uma jogadora chave. Não, não, gente. Vamos mudar de assunto. Olha esses dois. Vamos sair pra eu tomar um chopp e depois imagina... Agora é você, Pocah! Agora, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vou ter que lutar muito pra poder chegar nesse nível. Nesse nível, né? Não, vou ter que comer muita rio de feijão. Nesse nível.